Fala aí seus loucos, tudo beleza? Meu nome é Daniel Marvel e hoje o vídeo vai estar muito legal. A gente vai falar sobre equipamento, quais os equipamentos essenciais para a gente trabalhar como videomaker. Eu vou sugerir, pessoal, uma sugestão, sugestão de kit para videomaker. Separei alguns equipamentos aqui do meu kit para mostrar para vocês e vou comentar, fazer alguns comentários, vou indicar alguns, vou fazer considerações sobre outros. Quer saber um pouco mais sobre isso? Fica aqui comigo então. Bom, vamos lá. Vou dar uma sugestão então para vocês do que é necessário para começar a trabalhar como videomaker. É lógico, a primeira coisa não poderia ser outra, uma câmera. Eu poderia chegar aqui e dizer para vocês, olha, uma boa câmera para começar a trabalhar como videomaker é a Sony A73. Eu tenho uma Sony A73, é uma excelente câmera, porém ela é cara, é lógico, é uma câmera caríssima. Se tu tem condições de investir num equipamento de excelente qualidade para trabalhar, o Sony A73 é uma boa opção. Assim como câmeras da Fuji, câmeras da Panasonic, eu acho que assim, ó, Sony, Panasonic e Fuji estão entre as melhores aí, entregando muita qualidade de vídeo, né? Sem falar na Blackmagic, que é essa que está me filmando também, tem uma excelente qualidade. Mas Marvel, eu não tenho dinheiro para comprar, é muito caro essa câmera, estou começando agora. Calma, relaxa. O que eu sugiro para vocês então? Dá para começar devagar, tranquilinho. Começa com uma camerazinha da Canon. Se for optar por uma câmera mais simples, uma T5, opta pela versão i, T5i, ou uma T6i, T7i. T7i, depois a gente tem uma linha aí de câmeras da Canon, também com bom custo-benefício, que filmam em 4K, que são as SL, SL2, tem SL3 agora. Saiu agora há pouco também a Canon 90D também, pode ser uma boa opção. O que eu quero dizer para vocês com câmera é o seguinte, existe muita oferta, todas as, os fabricantes de câmera têm modelos de entrada, né? Então tem os modelos top, tem, todas têm modelo top. Na Panasonic tem, na Fuji tem, na Canon tem, na Sony tem. Mas, se tu não tem grana para investir agora numa câmera top, tu vai conseguir câmera custo-benefício aí, que são os modelos de entrada. Aí quando tu for procurar câmera, procura por modelos de entrada. Basta achar aí a que melhor se enquadra no teu orçamento. Então câmera é essencial, tem que ter câmera para trabalhar. Bom, e além das câmeras, o que é essencial para começar a trabalhar com vídeo? Lentes. Tendo câmera, eu preciso de lente. E aí, por exemplo, quando a gente compra uma câmera, seja a marca que for, tu vai ter a opção de comprar a câmera com a lente do kit. Essa Canon, por exemplo, ela vem com uma 18-55. São lentes versáteis, elas não têm uma super qualidade, porque são lentes mais baratinhas, mas elas quebram o galho. Mas eu recomendo, se tu comprar uma lente do kit, compra também uma cinquentinha, 50mm f1.8. São lentes baratas, simples, mas já te propiciam trabalhar em baixa luz, de ter um fundo desfocado, que os clientes gostam bastante, chama bastante atenção essa coisa do fundo desfocado. Então, a lente do kit é legal principalmente para tu trabalhar na menor distância focal. E depois tu tem, por exemplo, uma cinquentinha f1.8, para ter os planinhos um pouco mais fechados. A lente do kit, por exemplo, que é 18-55, deixa para usar ela em 18mm, que ela vai ter a maior abertura dela. E compra uma cinquentinha dessas f1.8, para fazer planos mais fechados. E aí tu vai ter o fundo desfocado, aquela coisa toda bacaninha. Essa mesma lógica funciona para todas as marcas de câmera. Eu faço isso com a minha Sony também. Eu tenho essa aqui, é uma 14mm, uma ultra grande angular. Eu uso ela para os planos abertos. E quando eu quero usar os planos fechados, aí tu vai usar uma 50mm, uma 85mm. Então, se tu tiver duas lentezinhas, já está ótimo para começar. Uma grande angular para os planos abertos, e uma mais fechadinha, clara, para os planos fechados. Outra coisa que vai ajudar bastante o Videomaker, é ter baterias extras. Tem a bateria da câmera. Ó, não tem. Não sei onde é que está. Deve estar guardada por aí. Mas eu tenho para essa câmera, que ela tem uma boa autonomia com cada bateria, eu tenho duas baterias dessas. Com duas baterias, dá e sobra para trabalhar uma diária inteira com essa câmera. Mas depende da câmera. Tem câmeras que tem que ter mais. Eu tive a Sony A6500, que é uma excelente câmera, mas eu tinha cinco baterias. Nunca precisei usar cinco, mas a bateria dela durava uma meia hora. Então tinha que ter bastante para ficar trocando. Então baterias extras, sempre é importante ter. Outra coisa importante para a câmera, é cartão de memória. Tem que ter pelo menos dois cartões. Aqui, essa minha câmera tem slot para dois cartões. Então eu já uso dois cartões. Eu deixo um como original e o outro fazendo backup. Então tudo que eu gravo num cartão, ele já vai fazendo backup no outro. Mas quanto mais cartões tu puder ter, melhor. Outra coisa que é importante sobre cartão é o seguinte, não economiza no cartão. Tem muito cartão falsificado. E tem muito cartão que tu olha e diz, ah, esse aqui é baratinho, vou comprar esse. Mas ele não tem a velocidade necessária. Economiza onde tu quiser. Economiza na câmera. Compre uma câmera um pouquinho mais barata, mas não compra cartão barato. E não compra cartão de lugar suspeito, porque pode vir falsificado. Sabe qual é o problema de tu economizar no cartão? Tu perde o cliente. Imagina que tu comprou um cartão barato, né, para economizar, e aí deu pau no cartão, tu perdeu todo o job. Imagina a galera que faz casamento. Filmar todo um casamento, chega na produtora, eu cheguei em casa, vai baixar o cartão, tá corrompido. Deu pau no cartão. Meu Deus, olha só. A dor de cabeça. Não economiza no cartão. É carinho, não tem problema. Vai, dói no coraçãozinho, dói comprar o cartão. Mas compra. Compra cartão bom. Sempre cartão bom. Ah, falando em lente também, ó, isso aqui é de dica boa. Filtro ND. Filtro ND variável. O que é o filtro ND? Já fiz vídeo sobre isso aqui no canal. Filtro ND é o óculos escuros da tua lente. O filtro ND vai escurecer, vai diminuir a entrada de luz pela tua lente. E dessa forma, tu vai conseguir fazer a relação, trabalhar dentro da relação ideal de shutter speed e frame rate. Não ter batimento na imagem, para tu ter o motion blur dentro do ideal, usando lá a regrinha do 180 e tal. Filtro ND para vídeo, o ideal, o ideal não é o que tem melhor qualidade, mas é o ideal pela praticidade, é que seja variável. Que aí tu faz o ajuste aqui, tu fecha, ele fica mais escuro, tu abre, ele fica mais claro. E aí tu vai dizer assim, tá, Marcos, mas eu tenho já umas 4, 5 lentes, vou ter que comprar um filtro ND para cada lente? Pode ser, se tu quiser, se tiver, né? Mas o que que acontece? Tem uma opção mais em conta e mais prática, inclusive, que é comprar esses anéis adaptadores. Pode ver que não estou só com o filtro, eu estou com anéis adaptadores. O que que a gente faz? A gente adapta para a rosca da lente que eu vou usar. Tem vários anéis aqui juntos. Então eu compro, o que que eu faço? Eu compro um filtro ND bem grande, esse aqui é de 77 milímetros, se não me engano, e coloco os adaptadores. Aí eu posso usar em todas as minhas lentes, mesmo que a minha lente seja pequenininha, eu consigo adaptar. Gasta um filtro só, compra os anéis adaptadores, use em todas as suas lentes. Tem que ter um tripé. Por que, Marvel, tem que ter tripé? Não gosto de usar tripé, eu gosto de fazer câmera na mão. Ó, tu é do meu time, eu sou do teu time também. Eu gosto de fazer câmera na mão ou câmera no gimbal, não gosto de usar tripé. Tem ocasiões que a gente precisa utilizar tripé. Quais são elas? Gravar um depoimento. Dá para fazer com câmera na mão? Dá, só que tu corre o risco de cansar, começar a tremer. E aí eu recomendo sempre utilizar um tripé leve. Esse aqui é um tripé de foto, o ideal é que seja um tripé de vídeo com cabeça hidráulica para tu poder movimentar. Que ele está na câmera agora, não vou conseguir mostrar agora, mas o ideal é isso, que tenha um manchizinho que tu possa movimentar. É importante também, pessoal, que ele seja leve, pequeno, portátil. As nossas câmeras, hoje em dia, elas são pequenas, são leves, né? Para que eu vou comprar um tripé pesadíssimo para essa câmera? Compra leve, compra de fibra de carbono ou mesmo de plástico resistente, de boa qualidade, o melhor que tu conseguir comprar. Mas compra um tripézinho leve porque tu vai precisar usar principalmente para essas situações de depoimento, como eu falei, tá? Esse aqui é da KF Concept. Eu fiz, inclusive, um review dele, está aqui no meu canal. Tem um Manfrotto Action daqueles também, que super funciona, levinho, boa qualidade. Falamos em depoimento, microfone, né, pessoal? E aí o que eu recomendo para vocês? Microfone tem que ter, não tem jeito. Tem tripé, bateria, lente, precisa de microfone. Qual que é o cenário ideal para mim? Microfone sem fio. Estou utilizando aqui, ó, o Hold. Já fiz review desse microfone aqui no canal também. Tenho também esse da 5 que eu também fiz review aqui no canal. Ele é duplo, super vale a pena. Vou deixar o card aqui em cima. Na minha opinião, o microfone de lapela sem fio é o ideal para quem trabalha no formato videomaker, no formato sozinho ou com uma equipe pequena, reduzido. Ah, Marvel, eu prefiro a qualidade de um bom microfone boom. Dá para trabalhar? Dá, mas vai dar mais trabalho, já demora mais tempo para montar. Eu tenho esse aqui da 5. Esse aqui eu não fiz review ainda no canal, vou fazer, tá? Nos próximos dias aí eu faço um review desse microfone. É um microfone shotgun também, é um microfone para usar na vara boom, dá para usar em cima da câmera também. E é aquele microfone, ó, tu vai colocar, pum, aqui em cima. sozinho, eu vou ter que montar uma estrutura, vou ter que trazer um suporte, um tripézinho para colocar ele, ajustar. Quer ter? Legal ter, tem boa qualidade, é importante. Mas para começar, o microfonezinho de lapela sem fio é o bicho. Aí tu vai dizer assim, ah, Marvel, mas o microfone de lapela sem fio é caro. é caro? Compra com fio então, não tem problema, compra o que dá. Tem um aqui, peraí, tem esse aqui, esse aqui é uma boa opção, ó, carrega por USB, dá para ligar ele no celular, dá para ligar direto na câmera, microfonezinho com fio, mas baratinho, super resolve, tem outras marcas, tem da Boy, tem várias outras marcas, né, quebra o galho. O que eu quero dizer para vocês aqui, ai, Marvel, não tem dinheiro para comprar esse monte de coisa, não tem problema, isso aqui, pessoal, é para tu ir montando uma listinha, depois eu vou dizer no final como é que eu faço para mostrar para vocês, mas é uma sugestão de coisas que são importantes para trabalhar profissionalmente, tu não precisa comprar tudo de uma vez só. Outra coisa que eu recomendo, pessoal, é ter pelo menos dois painéis de LED, esse aqui é o de 600 LEDs, da Yongnu, nossa, eu tenho esses painéis de LED há muito tempo, quanto tempo, Camila? Uns quatro anos? Sim, quatro, cinco anos a gente tem, nunca deu problema, funciona igual o novo há quatro, cinco anos. A melhor coisa que eu fiz foi ter comprado esses painéis de LED, tenho dois, ajuda muito porque é portátil, ele é pequenininho, ilumina super bem, vou dar uma palha aqui, ilumina muito forte, inclusive eu tenho um aqui, ligado aqui, e eu comprei dois desse aqui e o ideal é montar, compra dois tripézinhos desses aqui também, esses tripézinhos são baratinhos, fácil de carregar, de levar no carro, o que acontece, pessoal? Dois desse aqui, tu já consegue fazer com muita qualidade um depoimentinho, bota um fazendo ataque, bota o outro fazendo um contrinha, ah Marvel, não tenho dinheiro para comprar dois, não tem problema, compra um só, já vai te ajudar bastante, faz uma luzinha lateral, aqui ó, tem luzinha lateral, contrinha ali, já fica bonito, não tenho contrinha, beleza, não tem problema, faço só com um só, tá? Funciona muito, coisa importante, quando tu puder, se tu puder, investe em bateria, por quê? Porque senão, tu vai ter que ligar na tomada, e aí amigo, ligar na tomada é mais uma coisa para fazer, aí vou lá, monto câmera, tripé, microfone, não sei o quê, ah, onde é que tem tomada para ligar minha luz, tu entende? É um saco, né? Um gimbal, legal, hoje em dia, a estética de câmera em movimento está muito na moda, não só está na moda, mas os clientes pedem, é prático, é leve, não é muito barato, tá? Vai ter que investir uma grana um pouquinho maior, mas o que acontece? Tem opções, não tem grana para comprar um gimbal eletrônico, compra um Steadcam, daqueles um pouco mais baratinhos, que é mecânico mesmo, que já vai super quebrar o galho, eu antes de ter um gimbal eletrônico, esse aqui é o meu segundo gimbal eletrônico, o meu primeiro foi um Xeon Crane V2, esse aqui é o Crane 2, já está na hora de de repente trocar, me atende super bem, tá? Trocar só por capricho, porque nunca deu problema, esse gimbal, o Crane 2 é muito forte, antes de eu ter esses gimbals eletrônicos, eu trabalhei um bom tempo com o Steadcam, e é mais chatinho de balancear, mais chatinho de operar, mas vai, funciona, a gente se vira com o que tem, tá? E é isso aí mesmo, e a gente tem que ser guerreiro, não tem que ficar chorando as pitangas, ah, eu não tenho dinheiro para comprar um gimbal, não tem problema, compra o Steadcam, quando der, compra o Steadcam, trabalha, ganha uma grana, e aí quando der, tu investe num gimbal eletrônico, tá? Eu só queria colocar ele aqui, porque hoje em dia, é muito utilizado, galera de todos os nichos de mercado, casamento, videomart, usem toda e qualquer situação, fica muito legal, isso aqui, gimbal com uma lente grande-angular, ah, é o bicho, eu curto muito, fica bem legal, uma boa mochila, cara, primeiro, como eu falei, tudo isso custa caro, né? Aí imagina só, tu comprou uma câmera cara, comprou microfones caros, né? Pô, tem tuas baterias, até bateria é caro, tudo é caro, aí tu pega e guarda numa mochila qualquer, não, compra uma boa mochila, eu uso essa aqui, da KF Concept, tem review aqui no canal dessa mochila também, gosto muito, ela é grossa, impermeável, tem uma super qualidade, recomendo, porque eu uso mesmo, acho bonita, curto, tá? Se eu não curtisse, eu não recomendava, mas não precisa comprar essa, compra a que tu quiser, compra a que tu puder, mas é legal, tem que ter uma mochila. A gente pode até dizer assim, tá Marvel, mas e Cade, monitor e essas coisas, cara, tudo isso é muito legal, mas não é assim, essencial, não é isso que vai trazer um diferencial pro teu cliente, vai ser mais confortável trabalhar, de repente até o Cade, por exemplo, ele vai ser mais seguro, vai te proteger mais ali a tua câmera, o monitor vai te ajudar, né? Tem um vídeo assist ali pra poder conferir foco, essas coisas, monitor maior do que o LCD da câmera. Eu acho que assim, câmera, lente, isso é fundamental, tá? Depois um tripézinho, né? Microfone, fundamental, uma luzinha pra gravar depoimento do cliente, entrevista as coisas, é fundamental. Um gimbal, já é acessório, mas ajuda a criar um diferencial, ter uma câmera em movimento, estabilizada, bacana, fazer uns planos criativos, já é diferencial, já é bacana, né? Monitor, essas coisas vão te ajudar, mas tu não precisa ter um monitor pra trabalhar, às vezes o cara pira, ah, eu preciso do monitor pra trabalhar. É como eu falei, é conforto, é acessório, vai ajudar, mas tu não vai ganhar mais dinheiro só porque tu tem um monitor externo, saca? Ganhou dinheiro, tá podendo investir em mais coisas, aí compra um monitor, que vai ser legal, tá? E pra encerrar, pessoal, eu tenho aqui um kitzinho de limpeza, tem que ter, kitzinho de limpeza, pra limpar tua câmera, tem que ter aqui um kitzinho com fukifuk, tem que ter um pincelzinho pra limpar lente, câmera, tem que ter essas coisas. Esse kitzinho da ZEISS é bem legal, tem flanelinha de qualidade pra limpar o teu equipamento, esse aqui vem até com uns lenços umedecidos, pra, em caso de emergência, assim, não tá com pano, pano tá sujo, qualquer coisa assim, tá meio bagaceira, lente, alguma coisa, tem os lencinhos umedecidos aqui, produtinho pra limpar a câmera, cara, kitzinho de limpeza é fundamental, tem que ter na mochila. Esse kitzinho aqui, básico, é o que eu recomendo pra quem quer trabalhar com produção de vídeo. Eu falei que eu ia dizer pra vocês como é que eu faço com equipamento, aqui no final do vídeo, pra galera não pirar, né? Porque senão a galera pensa assim, pô, é muita grana, câmera, lente, gimbal, não sei o que, haja dinheiro pra comprar tudo isso. Calma, pessoal, não precisa comprar tudo ao mesmo, tempo. A ideia é que vocês tenham um norte de quais equipamentos são legais aqui pra começar a trabalhar profissionalmente. Faz uma lista e até o seguinte, deixa eu até falar uma outra coisa, daqui a pouco tu vai dizer assim, ah Marvel, essa tua lista aí não tem nada a ver com a minha necessidade. Beleza, cara, cada necessidade específica vai precisar de um equipamento específico. Tem que fazer uma adequação pro teu nicho, pro teu segmento de mercado. Isso aqui pra mim é o básico. Câmera, lente, microfone, tripé, um gimbalzinho, iluminação, isso pra mim é o que todo mundo deveria ter. Faço uma lista de tudo que eu preciso ou de tudo que eu quero pra esse ano. Faço no início do ano. Boto tudo na minha planilha. Vai passando o ano, eu compro, ah, hoje, esse mês eu consigo comprar tal coisa. Aí eu vou lá e compro, eu vou e compro, compro, compro. E aí eu vou riscando. Chega o final do ano, sabe o que aconteceu? Comprei tudo que eu precisava. Tá tudo riscadinho lá. Mas é importante a gente saber o que a gente quer, o que a gente precisa. porque às vezes a gente pensa, não sei, ah, sei lá. Aí, quando tu vê, tu tá gastando dinheiro com outras bobagens. Quando a gente coloca ali isso na planilha, a gente coloca aquilo como objetivo. E aí depois é só trabalhar bastante e correr atrás. Tá, pessoal? Espero de alguma forma ter ajudado vocês. Se gostou, deixa um like, comenta aí. Se tu acha que faltou alguma coisa no meu kit, comenta aqui embaixo na descrição. E não te esquece de te inscrever no canal. Falou? Tchau. Até o próximo vídeo. Tchau.